O simpósio de musicoterapia que vai acontecer aqui na Praia Vermelha. Marli, conta pra gente, o que é a musicoterapia? Olha, a musicoterapia é a utilização da música, ou do som, ou do ritmo, pra promover terapia, participação social, produção de sujeitos. Então é a utilização da música pra fins que não são estéticos, propriamente ditos, ou de educação, ou de performance. Sim, e quem pode participar do simpósio? Qualquer pessoa pode ou tem que ser da área? Não, qualquer pessoa pode. Nós temos usuários do serviço de saúde mental que estão inscritos, temos profissionais de outras áreas e muitos musicoterapeutas. São todos bem-vindos. E como é que faz pra se inscrever no simpósio? Se inscreve através do site, que é amtrio.x.com barra xv, né, 15º simpósio. Marli, conta pra gente, quais são as atividades do simpósio? Nós vamos ter três encontros em um, né, então nós vamos ter o Simpósio Brasileiro de Musicoterapia, que é a 15ª edição, que acontece de três em três anos. Então vamos ter relatos de experiência, histórias lindas que serão contadas, inclusive pessoas muito interessantes que vão estar aqui. Serginho Kiavasoli, que é um grande músico, vai falar de uma experiência incrível que ele tem com idosos. Musicoterapia na reabilitação, musicoterapia na atenção primária, na saúde. Teremos o outro evento, que é o 15º Encontro Nacional de Pesquisa em Musicoterapia, que são pesquisadores, as pesquisas que estão começando, as pesquisas que estão em andamento, as pesquisas que estão em andamento dentro do campo da musicoterapia. E o seminário, que vai ser o nosso primeiro seminário estadual, vão ser as mesas redondas, dentro da musicoterapia e da política pública, que é esse o tema do simpósio. Então vamos ter dentro musicoterapia e educação, musicoterapia e saúde, musicoterapia e as suas, né, e a atenção social, e cultura e lazer. Bem legal. Então convido o pessoal para participar do simpósio. Venham. O simpósio vai ser muito legal. Teremos atividades muito gostosas, tanto culturais, quanto acadêmicas, emocionantes, lindas. Venha com a gente. Você vai gostar. Juliana Cabral, para o TJFRJ. Obrigada. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto